Quatro Carros Coloridos Os quatro carrinhos estão dirigindo na estrada. Ai, não! Um incêndio! Uma casa está pegando fogo! Os quatro carrinhos vão tentar apagá-lo. Mas eles não podem fazer isso sozinhos. Carrinho Amarelo, chame o caminhão de bombeiros. Olhe! Os carrinhos estão pegando um balde. Eles estão pegando água em seus baldes e tentando apagar o fogo. Isso é muito perigoso. Cuidado, carrinhos! Oh, não! Uma viga em chamas caiu! O carrinho vermelho não consegue sair de casa. Oh, não! O que vamos fazer? Aguente firme, carrinho! O caminhão de bombeiros chegou! Eba! Ele está apagando o fogo! O carrinho amarelo tem um extintor de incêndio. Eles apagaram o fogo! Obrigado, caminhão de bombeiros! Agora, os carrinhos precisam de uma lavagem. Vamos colocar os baldes de volta no lugar e ir para o lava rápido. O carrinho amarelo está colocando o extintor de incêndio vazio no lugar. E ele vai colocar um novo extintor de incêndio no ponto de combate a incêndio, que ficará perto do canteiro de obras. Entendi! O canteiro de obras é um lugar muito perigoso. Pode começar outro incêndio lá. Deve sempre haver um extintor de incêndio por perto. Você pode apagar os incêndios com areia também. O que podemos usar para levar a areia para o canteiro de obras? Uma lata de lixo? Não! Claro que não! O carrinho vermelho está retirando uma caixa vermelha especial da garagem. O carrinho azul está despejando areia na caixa. Prontinho! O carrinho verde foi à oficina comprar um balde especial que ficará pendurado no ponto de combate a incêndio. Ah, carrinho! Não é esse! Coloque esse balde de volta. E leve esse balde até o caixa. Esse baldinho é engraçado. Tem um formato de cone. Esse é exatamente o tipo de balde que você precisa para um ponto de combate a incêndio. Obrigada, Escavadeira! Está tudo pronto! O painel para o ponto de combate de incêndio. Uma caixa com areia. Um extintor de incêndio. Uma pá. Um balde. Parabéns, carrinhos! 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 Obrigado.